e fala pessoal beleza técnico paulo aqui para mais um vídeo e hoje vamos para mais um teste de placa de vídeo a placa de vídeo da vez é uma placa dedicada de notebook tá é a md radeon r7 m340 beleza pessoal ele tá aqui essa placa dedicada aqui tá esse chip dedicado ele tá aqui nesse notebook isso tá vendo a radeon aqui de um o adesivinho né indicando que tem aí o vídeo dedicado beleza eu vou entrar aqui no site no site não né no programa da adrenalina aqui só para mostrar para vocês aqui ó as informações dela bom aqui a gente tá com uma placa de dois gigas tá dedicado dois gigas dedicado dtr3 do tipo de dr3 de 1000 megahertz tá então esse cara aqui que a gente vai testar hoje beleza então o software da pasmer que já tá postos aqui vamos colocar no velocímetro e já vamos então para o teste a fim de recolher a pontuação desse carinha aqui tá vou fechar esse soft aqui vou deixar tudo aqui no mínimo né fechar tudo que eu posso fechar e vou fazer o teste aqui aqui agora um dois três e só confirmando 3d isso aqui mesmo vamos lá beleza ele vai rodar uma série de testes aqui eu só vou até o segundo gráfico tá que depois dos outros a gente não precisa ver porque senão vai ficar muito longo vídeo e aqui tá rodando até que consideravelmente bom mas numa taxa de 24 23 fps é performance de vídeo é integrado aí de intel tá eu acredito que tá tendo performance de vídeo integrado de intel aí de oitava sétima geração é pega um vídeo mais forte vídeo integrado mais forte até mesmo uma placa de vídeo de desktop você vê que esse avião vai abrir mais rápido tá isso no direct x9 no 10 ele vai ficar pior ainda quer ver e se dá esse da árvore no direct x10 tá vendo bem mais bem mais lento a 5 6 fps é não não vamos pelo pelo esses dois gráficos aqui a gente não vai esperar um bom desempenho não tá se for no jogo muito pesado aí você vai encontrar sérios problemas tá para joguinhos mais leves você diminui na configuração ali você até consegue se você diminui bem um bom desempenho bom desempenho não desempenho aceitável né mas enfim vamos ver a pontuação para a gente parar de oposição aqui nesse bem que a gente se vê no gráfico que já dá para notar né mas vamos esperar a pontuação vou pausar o vídeo agora e quando terminar todos esses testes aqui tiver pontuação na tela eu volto aqui para a gente comentar beleza é pessoal aqui está a pontuação nesse vídeo integrado integrado não desculpa desse vídeo dedicado tá ele é um tipo de vídeo dedicado não não tá integrado no processador ele é um chip a parte do processador beleza é aqui tá a pontuação 813 ficou na região de baixo desempenho não subiu para região de médio desempenho beleza e para efeito comparativo para gente falar um pouco melhor eu vou entrar na minha comunidade agora no meu canal e a gente vai dar uma uma olhada ali no ranking das placas de vídeo tá bom pessoal aqui no meu canal a moto aí desculpa o barulho enfim aqui no meu canal pessoal na minha comunidade você vai baixando você expande aqui a gente tem um teste de placa de vídeo tá vamos pegar a pontuação ali 813 e vamos colocar aqui onde que ela vai se encaixar no ranking tá 813 é pessoal você tá vendo aqui por exemplo que o vega 11 é mais forte esse intel hd gráficos 520 também é mais forte forte intel hd 630 620 tá como expliquei os os gráficos integrados dos processadores intel gerações mais recentes tá acaba ganhando desse carinha aqui de dois gigas tá ele apenas vai ganhar dessa galerinha aqui para cima tá daqui para cima ele ganha beleza então assim pessoal é um chip de vídeo assim fraco de baixo desempenho não é totalmente lá não é o pior não dá para você usar para computador doméstico para você jogar joguinhos mais simples fazer coisas mais tranquilas não muito pesadas beleza vai servir tá para você vai jogar a bola vou jogar um roblox um free fire um joguinho mais leve tal beleza Paulo quero jogar um gta 5 num gráfico legal aí pode ser que ele não consiga atender pode ser não ele não vai te atender com esse com essa pontuação aqui da paz maker tá então é um vídeo é dedicado né um vídeo dedicado que eu recomendo assim para computadores mais básicos de entrada né de entrada que não vai exigir muito a parte gráfica tá porque 813 não é uma pontuação você vê que nem fica aqui na região de médio desempenho então claro que não vai dar para gente jogar aí jogos mais atuais mais pesado usar programas assim de renderização de vídeo mais pesados enfim tá então fica aí indico indico sim se você for para uma máquina para um notebook mais básico para tarefas básicas e jogos básicos tá para tarefas mais pesadas que exigem mais poder poder gráfico aí não dá para indicar porque é uma pontuação de baixo desempenho tá aí você pode olhar que melhor na minha minha comunidade tenta pegar se você for escolher por exemplo precisa aqui também que é vídeo dedicado de notebook olha a diferença essa linha mx-110 mx-130 da nvidia aqui ó esse mx 240 250 de 2 gigas aqui ó você vê que dá uma porrada nesse daqui tá dá uma porrada legal então dá uma olhada aqui melhor na minha a minha comunidade que você vai ver chips dedicados mas bem mais fortes que ele tá aí esse daqui sim já dá para você pensar em jogar um jogo um pouquinho mais exigente beleza então eu vou pegar a pontuação dele vou colocar na minha minha comunidade vou atualizar a minha minha comunidade com a pontuação desse cara aqui tá do amd radeon r7 m340 de 2 gigas ok então com isso eu vou ficando por aqui tá pessoal meu instagram na descrição do vídeo me segue lá no meu instagram se você tem alguma experiência com esse vídeo dedicado deixa aqui nos comentários para gente ver a sua opinião para você compartilhar o seu conhecimento também beleza se inscreva no canal meu instagram na descrição do vídeo deixe seu like um forte abraço falou